Se prepara, demorou, demorou, se prepara que eu já vou começar Aqui é o cara que vai sorrir contra o cara que vai chorar Cê sabe que na rima agora você vai perder Cê sabe que o soldado vai botar você para desaparecer Você vai sumir daqui, porque aqui é o soldado MC que vai te destruir Vou acabar contigo que tá correndo perigo Eu acho que você nunca vai ser meu amigo E o beat agora já parou, eu rimo na capela Porque você vai pra sétimo de palmo debaixo da terra Você já era, porque é vacilão E vai ir direto para dentro do caixão O volte, volta, e eu volto na revolta Cê sabe que eu não vou perder pra esse MC de bosta Sabe meu amigo que eu não te conheço nem quero conhecer Só sei que hoje eu vim pra matar você Eu vim para matar e para fazer o seu fim Por isso que você pegou um MC que é ruim Ruim e muito mal pra te matar É desse jeito que hoje eu vim pra te esportar Oh 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 Ei Mano Ele falou se prepara e eu pensei assim Agora já me preparei pra ouvir É ruim mas ruim Porque meu mano PH cheguei em praça Nem com boné da Red Bull somente cria asa E eu sei que você não tem criatividade Fica na atividade que eu rimo nessa cidade Porra, que a rima tá no meu porte Enquanto você se acha com a camisa da Lacoste Então, eu sonho mais inteligente do que o Denis Você não tem estilo, nem rima, vem de sapatênis E assim que eu te esculacho Você é muito ruim na rima, meu parceiro Eu quero tu facho, porque eu rimo Te ganho bem tranquilão Ele vem com essa voz de locutor de avião Vem com isso que você é o cara que eu Você tá ligado, mano, minha galera O guitarro fica na atividade que eu faço na hora Enquanto, mano, você não colabora e chora Porque o beat vira enquanto você conspira Eu te ganho toda hora, só causo a ira Atira, mas você não me erra Me erra porque fica só no Netflix Eu desvio igual Matrix O beat é lento mesmo assim, tá suave Porque eu sou underground sem dinheiro Não colo de nave, minha nave é a mente Que eu tô sempre voando Eu tô na onda, por isso que eu tô surfando Então eu pego o tubo Mas o beck eu não incubo Te derrubo Mesmo você sendo um gigante Mesmo assim, mano, te estraçalho no alto-falante Acendo na blanche a todo instante Pra mim, mano, você não passa de um alto-falante Porque só a maior do teu do tamanho Por isso que na batalha eu chego e te ganho Faço na hora, mano, já deve tá perdido Hoje você não ganha, vai ficar iludido Agora eu não entendo nada Só quer tirar onda dos peitinhos com a camisa colada Gol, 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 gol Demorou Demorou Vou começar mais ou menos assim A primeira rima eu só fingi que era ruim Por isso, meu amigo, eu vou te deixar o recado Porque agora você vai vir afinado Pegou o novato e ficou feliz Mas se liga que hoje eu vou te cortar pela raiz Falou que a minha voz é de locutor Eu sou a voz daquele cara que te matou Então, parceiro, aqui agora você já era Você sabe que aqui você não vai ter era Por isso, você é muito ruim no improviso Pega suas imazamas e joga no lixo Sabe, meu amigo, que aqui você perdeu E o vencedor, com certeza, você e eu Você vai perder porque você é perdedor Você sabe que aqui é um soldado, cantor e compositor Eu faço tudo com amor Você não aguenta na arte Sabe que você nunca vai dar nenhum combate É isso aí, MC bastante revoltado Acabe com você e você ficou eliminado